Muita gente vai viajar agora nesse período entre Natal, fim de ano, passar na casa dos parentes. Mas que tal antes do descanso, antes da festa, fazer uma ação de solidariedade? Como? Doando o sangue. As nossas repórteres já estão aqui prontas para participar ao vivo, para falar desse assunto. A gente começa conversando com a Aline Ribeiro. Aline, boa tarde para você. Você está aqui no Hemocentro de Maringá. Esse gesto pode ajudar muito o Hemocentro, né? Oi, Sandro. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Claro, pode ajudar e muito. E a preocupação agora é com os próximos dias, né, Sandro? O pessoal vai viajar, a gente está aí semana de Natal, semana que vem tem o Ano Novo. E aí muita gente acaba tomando conta ali com outras coisas, vai viajar, não vai fazer isso, né, vai festar mesmo. Mas antes disso, então, vamos lembrar desse gesto. Por isso que a gente conversa com o Gerson, que é da chefia aqui do Técnica do Hemocentro. Gerson, como que está hoje a realidade aqui do banco de vocês? O número de doações está estável, mas ainda não atingimos os números de coletas que eram pré-pandemia, né? Ainda com uma porcentagem abaixo do que seria o normal. O que nos preocupa são os feriados prolongados que estão por vir, né, Natal e Ano Novo. E a importância do pessoal ter a consciência de doar antes de sair de viagem, antes de sair de férias ou seus recessos, para nos ajudar a manter esse estoque. Sempre lembrando que uma doação na unidade em que, no caso aqui no Hemocentro Regional de Maringá, os hemocomponentes produzidos podem ajudar as unidades do Paraná todo. Então, como é um trabalho conjunto, a importância é de manter a doação, manter os estoques estáveis para atender a demanda. E daqui para frente, cai mesmo o número de doações? Geralmente, o número de doadores cai. E o que nos preocupa sempre, o que causa uma apreensão, são os feriados prolongados e as épocas festivas, que aumenta muito a incidência de atendimentos de urgência e emergência. Que é necessidade de um estoque um pouco mais reforçado para essas questões momentâneas, né. Então, a ideia é doar antes, durante a semana, para que tenhamos um estoque estável para o atendimento durante o período festivo. Então, só vamos lembrar o pessoal de casa como que vai ser esse funcionamento, né, porque dia 24, sexta-feira, vocês vão estar fechados. Mas até lá, está normal. Está normal. Horário normal, das 7 às 18h30, de segunda à quinta-feira. Dia 24 e 31, estamos fechados. Então, para todo interessado, pode entrar no site do Hospital Universitário, agendar a sua doação, ou entrar pelo link do estado, que é o saúde.pr.gov.br barra doação. Agenda o seu horário e venha doar e nos ajudar aqui com o estoque de sangue. Gerson, muito obrigada mais uma vez por participar com a gente. Sato, então, fica mais uma vez esse convite, mais do que especial para o pessoal. Antes de viajar, lembrar do próximo, então, marcar aqui. É rapidinho e não dói nada e salva vidas. Com toda certeza, é um gesto que ajuda e, além disso, além de ajudar, também conforta o coração, porque uma doação ajuda várias pessoas.